Oi gente, tudo bem? E hoje é dia de mostrar o que veio na minha Glambox de fevereiro, gente, a caixinha que acabou de chegar por aqui, chegou agorinha mesmo e eu corri pra gravar. Essa edição, a edição de fevereiro, é a Glambox 9 anos, né, que pra quem não sabe a Glambox faz aniversário em fevereiro e esse ano em 2021 eles estão completando 9 anos de existência, enquanto eu vou completar esse ano 5 anos de assinatura. Inclusive, esse mês, que é o mês de aniversário da Glambox, tem outra novidade super legal, que é mais uma edição da Superbox, que pra quem ainda não sabe o que é a Superbox, é uma edição limitada, tá, é uma caixinha que não faz parte da assinatura, mas que as assinantes podem adquirir lá no site, tá, por um valor fixo. A Superbox, ela é bem legal, tá, gente, ela é super exclusiva, assim, você paga um valor, mas ela vem, assim, muito além daquele valor que você paga ali. E hoje, tá, gente, hoje, dia 1º de fevereiro, eu vou soltar alguns spoilers lá no meu Instagram, então se você ainda não me segue, eu vou deixar aqui na tela, que é o arroba da Yenne Calmon, é da Yenne com E, tá, entre 7 e 8 horas, mais ou menos, eu vou postar alguns spoilers sobre essa edição da Superbox, gente, que tá muito top, eu tenho certeza que vocês vão gostar. E pra quem ainda não é assinante da Glambox, tá, eu tenho um cupom de desconto que eu vou deixar aqui na tela, e também vou deixar o link aqui no box de descrição do vídeo, tá, é só você inserir o cupom da Iglam, ou clicar no linkzinho que tá aqui embaixo, você vai direto pro site, lá você escolhe qual assinatura que você quer. O cupom de desconto, ele dá 20 reais de desconto na assinatura mensal, 30 reais de desconto na assinatura semestral, e 80 reais de desconto, mais um brinde na assinatura anual. Essa semana, o brinde dessa semana, tá, mas eu acho que são as últimas horas desse brinde, quando você assina a assinatura anual com o meu cupom, você vai ganhar ainda uma caixa extra da Glambox, tá, no valor de mais ou menos 300 reais em produtos, então além das 12 caixinhas da assinatura anual, você vai receber mais uma caixa extra com 300 reais em produtos. Mas corre, tá, gente, que são as últimas horas desse brinde, ele deve trocar, então na hora que você assinar, fica de olho lá quando você preencher, tá, os seus dados, que ele vai falar direitinho qual brinde que você vai ganhar na hora que você estiver assinando. Mas agora vamos aos produtos dessa edição, gente, eu tô morrendo de calor, tá, desfaça que eu tô suando aqui. Deixa eu mostrar pra vocês o que veio na minha caixinha esse mês, né, eu recebi 7 produtinhos e também fiz duas troquinhas lá no Glam Club. Olha só. E eu vou começar com os produtinhos da Oxy, que são produtos pra cabelo, né, eu recebi o shampoo e o condicionador da linha Nutrição Fortalecedora, que parece ser uma linha nova da marca, né, e eu achei legal que aqui na embalagem eles falam, ó, que a fórmula contém óleos africanos, como tamanu, baobá e moringa e também peptídeos de aveia, né, que fortalecem os fios de dentro pra fora. Essa linha, ela promete deixar os fios mais densos e mais fortes também, né, e promover um crescimento saudável. O legal é que ela não é testada em animais, é uma fórmula livre, né, de ingredientes de origem animal, não tem silicones pesados, é sem sal, sem óleo mineral, sem sulfato e sem parabenos, ou seja, é uma linha liberada. Bem legal, né? E eu vi que o shampoo, ele tá custando, ó, cerca de R$12,99 nas farmácias e o condicionador aqui, as embalagens de 200ml, o condicionador custa mais ou menos R$15,99. E eu recebi um produtinho também aqui bem legal, que é um produtinho pra pele, né, e eu amo, gente, quando vem produto de cuidados com a pele na caixinha, que é esse creme facial noturno aqui de 60g da 2-1-1-2. Ele é um tipo um skin food, né, que são produtos, assim, que alimentam a nossa pele, né, e ele tem 20% de teor de vitamina C na fórmula. Ou seja, ele é um produtinho que tem ação antioxidante também, regeneradora, né, a vitamina C dele eu vi que é microencapsulada, né, o que evita oxidação, e ele também tem óleo essencial de mandarina na fórmula, né, que além de você ter os benefícios da aromaterapia, né, quando você sente o cheirinho do óleo essencial de mandarina, ela também ajuda a acalmar a pele. Outra coisa que é um produto vegano, né, como todos os produtinhos da marca 2-1-1-2. Aqui na embalagem, ó, eu vi que ele também tem óleo de girassol, óleo de semente de uva, óleo de milho, óleo de gergelim, óleo de macadamia, tem óleo de oliva, ou seja, é um produtinho, assim, bem completo, né, em termos de nutrição pra pele, né, sem contar que o cheirinho é uma delícia, gente. E abram com cuidado, tá, porque ele é uma, é um cremezinho, assim, bem levezinho, tá, que tem que tomar cuidado aqui na hora de abrir pra ele não cair da embalagem, gente. Esse cheiro do óleo essencial de mandarina é tudo, gente, é um cheirinho cítrico, sabe, muito gostoso, e é uma delícia, gente, vocês vão gostar. Essa embalagem aqui, ó, de 60 gramas, eu vi que ela tá custando lá no site da marca, tá, por R$90,00. E outro produtinho que eu recebi também, gente, e eu amo quando vem Jack Janine na minha caixinha, foi esse living aqui de hidratação intensa e profunda dos fios, gente. A Jack Janine é uma marca, assim, que eu passei a conhecer e experimentar depois que eu recebi os produtos na minha caixinha, né, e todos os produtos que eu usei deles até hoje eu amei, gente. Inclusive aquela máscara, que é a máscara Duo, que veio na caixinha do mês passado, né, bem que todo mundo elogia aquela máscara, gente, que quando eu usei, realmente, ela é muito boa, eu gostei muito. E esse living aqui, né, eles dizem que ele é formulado com uma tecnologia de tratamento biomimético multifuncional, né, ele estimula a regeneração capilar e hidrata profunda e intensamente os fios, né, e é um living pra ser usado depois de lavar os cabelos, né, pra desembaraçar ou então pra proteger os fios, né, caso você faça uso de secador e chapinha também. Então é um living que protege e desembaraça os fios e eu vi que lá no site, ó, essa embalagem aqui de 60 gramas tá custando R$ 49,90 lá no site da Jaco Janine. E outro produtinho que eu recebi, gente, que eu acho que, assim, foi um dos meus favoritos da caixinha desse mês é esse sérum restaurador aqui da Unrose, que promove resvenecimento, clareamento e hidratação. Eu achei legal que eles falam aqui, né, que ele é um poderoso aliado contra os sinais de envelhecimento da pele, ele tem ação clareadora e também conta com coezima Q10 na fórmula, tá? É um produto cruelty free, que não é testado em animais, não tem parabeno e é voltado pra todos os tipos de pele. Gente, eu achei uau, assim, essa embalagem aqui. Gente, olha que chique que você abre, assim, girando o produto, ele sai, tá vendo? Olha que lindo, né? E é interessante porque eu tava lendo mais sobre esse produtinho aqui, né, e vi que a ação clareadora dele, porque ele tem um ativo clareador na fórmula, né, ele é muito bom principalmente pra quem tem manchinhas na pele, né, porque ele ajuda a clarear. E eu vi, ó, que eles dizem que é um produto com efeito hidratante, ele não tem toque seco, tá? Inclusive, eles pedem pra você esperar alguns minutinhos até ele secar antes de você utilizar a maquiagem, mas pra usar ele de preferência à noite, tá? Pra potencializar os resultados. E você precisa, tá, obrigatoriamente fazer o uso do protetor solar junto com esse produtinho aqui, tá? Essa embalagem, ó, de 30ml, eu vi que ela tá custando lá no site da marca 172,88 centavos, gente. É um produtinho caro, né? É um produtinho caro, mas é um produtinho muito bom também e eu vou experimentar. E eu recebi também, ó, uma máscara facial Bionutri da New Face Cosmetics. É uma máscara de hidratação e nutrição, né? E ela conta com extratos de ingredientes naturais que proporcionam ricos nutrientes à pele, deixando ela macia e renovada. E eles dizem aqui na embalagem que ela foi especialmente criada e desenvolvida pra revitalizar a pele após um dia exaustivo de trabalho, né? É um do tipo de máscara que você aplica, deixa de 15 a 20 minutinhos e depois retira ela, né? E eu tava vendo aqui os ingredientes na embalagem, né? E vi que ela tem camélia, ó, tem centelha asiática, tem camomila, tem alcaçuz também. Então ela é bem completinha, assim, né? De ingredientes naturais, como eles dizem aqui, pra ajudar a dar essa revitalizada na pele, né? E essa máscara aqui, ó, eu vi que ela tá custando lá no site da marca, tá? 20 reais e 86 centavos. E por último, antes de mostrar as minhas troquinhas que eu fiz esse mês, eu recebi esse produtinho aqui da Fresh Blend, gente, que eu achei na hora que eu fosse um esmalte, eu acredito que vocês também vão pensar que é um esmalte. Mas ele, na verdade, é um batom líquido, né? Estilo Lip Tint, olha que bonitinho. Esse Lip Tint que veio pra mim aqui, veio na cor Lollipop, tá? É um vermelho, ele é mais que um vermelho mesmo. E ele tem ácido hialurônico e vitamina E na fórmula, tá? É uma embalagem de 10ml. Eu vi lá no site da marca que essa embalagenzinha aqui, ela custa 34,90 e parece que vai durar bastante, gente. Inclusive, eu apliquei aqui na minha boca antes de gravar o vídeo, tá? Mas eu apliquei só uma camadinha bem de levinho pra ver a cor mesmo, que é a que eu tô usando agora. E das troquinhas que eu fiz esse mês lá no Glam Club, eu gostei muito porque elas custaram poucos pontos, né? E são aqueles produtinhos que esgotam muito rápido. Então, eu só consigo ver mesmo porque as meninas colocam lá no grupo do WhatsApp. Quem fica de olho lá no Glam Club, sempre que pipoca alguma coisa legal por lá, as meninas avisam no grupo. Então, eu corro lá pra fazer as minhas troquinhas. Mas, às vezes, eu também não consigo, gente. Porque acaba muito rápido e é muito disputado, né? Eu troquei essa máscara facial aqui, Refresh, da Nivea. São duas doses, tá? Ela destaca aqui no meio. Então, você pode usar duas doses dessa máscara. Ela tem vitamina E, aloe vera na fórmula e é voltada pra pele mista. E ela é daquelas máscaras que parecem tipo um hidratante, sabe? Você aplica, deixa ela ali agindo por alguns minutos, tá? E depois você só retira o excesso com um lencinho de papel ou um algodão. Tem gente que nem retira, deixa a pele absorver bem ali, tá? Então, eu gostei e depois eu vou experimentar também. E outro produto que eu troquei acabou sendo também uma máscara facial que entrou no mês passado no Gloom Club, né? Que foi essa máscara Bom Dia Diva, da Rica. É uma máscara facial nutritiva noturna, tá? Com ginkgo biloba e mel. E essa máscara é bem legal, né? Porque ela é uma espécie, assim, de geleia nutritiva, né? Que eles falam aqui que ela possui própolis e ginkgo biloba, né? Que são os responsáveis pela nutrição. Além do poderoso ácido hialurônico que ajuda a hidratar a pele. E é uma máscara que vem com uma tampinha aqui, ó. De abrir e fechar, porque ela rende aproximadamente de 3 a 4 aplicações. É uma máscara de uso noturno, tá? Então, você aplica na sua pele e deixa ela agindo durante toda a noite. E se você quiser, tá? Se for da sua preferência, você lava o seu rosto pela manhã. E essa máscara aqui, ela custa aí em torno de 14 e pouquinho, tá? 15 reais. A da Nivea também. Ela custa mais ou menos 14,90, tá? E essa da Rica, eu troquei por 36 Glam Points. E a da Nivea, eu troquei por 28 Glam Points lá no Glam Club. Então, o valor total da minha caixinha desse mês, tá? Sem contar com as troquinhas. Deu um valor de 397,52. Bastante, né? Então, se você curtiu a caixinha desse mês, não esquece, ó, que eu tenho o cupãozinho de desconto aqui, que eu vou deixar na tela, que é o da Glam, tá? Pra quem quiser assinar a Glam Box por um menor preço, é só usar o cupão de desconto lá no site, pra você ganhar até 80 reais de desconto na sua assinatura, mais brindes, tá? E lembrando que eu vou dar spoiler da Super Box lá no meu Instagram, tá, gente? Então, pra quem não me segue, me segue lá, é o arroba da Yenne Calmon, tá? E eu vou deixar nos destaques também, tá? Pra caso você veja esse vídeo aqui alguns dias depois, eu vou deixar nos destaques lá no Instagram, tá? Alguns spoilers da Super Box. E não esquece de deixar aquele like bacana aí embaixo se você curtiu o vídeo, tá? E se inscreve também aqui no canal pra não perder os próximos. Um beijo e até o próximo.